Sem amargar, limonada suíça, o jeito certo de fazer Pois é, nós temos aqui o liquidificador, água e leite condensado E quatro limões Guel, a gente vai pegar aqui os limões Você vai cortar a cabecinha, a bundinha dele Tá vendo essa parte aqui do meio, Guel? A gente não vai cortá-la, então a gente vai vir pra fora dela Corta aqui o limão, ó Não pode sair essa parte, o limão, Guel, ele tem que sair assim Porque essa parte que fica no meio, que eu vou depois mostrar pra vocês É a que deixa o limão amargo Aí fica a minha nossa limonada aqui, suíça, tá vendo? E aí, Guel, a gente vai assim, ó, cortando Cortando Pra vocês verem, pessoal, eu vou cortar aqui, ó Já vi aqui as entradinhas, ó, dessa parte que é amargo Eu vou mostrar aqui pra vocês, ó Tá vendo essa parte aqui, Guel? Então é aí que amarga o suco? É isso daqui, ó, que dá o amargo Aí amargo Então, Guel, a gente vai fazer o quê? Tirou, acabou o amargo Será a nossa melhor limonada suíça Porque tirou essa partinha aqui Então, Guel, o que a gente vai fazer? Deixa o que amargo ali Nós vamos pegar aqui os limões com casca e tudo mesmo E a gente vai colocando no liquidificador E aí a gente vai fazer isso com todos os nossos limões Prontinho, pessoal No nosso liquidificador, agora a gente acrescenta aqui um litro de água Tampamos aqui muito bem E nós vamos liquidificar por uns dois minutinhos Mistura pra que ele possa, pessoal, ficar bem fluidinho, tá? Guel, por aqui já tá tudo batidinho, tudo pronto Agora é só tomar Calma, não Não, já já você vai tomar Peguei aqui uma peneira pequenininha E nós vamos coar, Guel Sim Olha que lindo que tá assim Olha que choro E eu não vou nem apertar, viu, Guel? Vou deixar assim, ó Descer a quantidade que for do nosso suco O sumo, ele ficou todo aqui em cima Isso daqui a gente descarta Vamos pegar de volta aqui o nosso suco Que a gente coou E vamos colocar no nosso liquidificador E aí, pessoal Pessoal, a gente acrescenta agora aqui no nosso suco Uma lata de leite condensado Tem como isso ficar ruim? Eita, não sei não, viu? Acho que não Pessoal, a gente vai bater assim Sem colocar gelo Porque se colocar gelo Aí ele fica muito ruim pra gente tá batendo aqui É mais trabalhoso Então a gente vai bater só assim, ó Por uns dois minutinhos Tudo batidinho, Guel O que que você vai fazer? Nosso gelo aqui acabou Acabou Mas vai fazer o quê? Você vai pegar o seu gelo aí da sua casa Bonitão Você coloca bastante gelo aqui no seu copo Pega um limão Nós vamos cortar aqui uma rodela Aí você vem aqui com a faca Na listrinha dele aqui, ó E com o seu copo cheio de gelo Desculpa, pessoal Mas no nosso gelo aqui O Guel bebeu com água Porque ele não bebe gelo Ele come gelo Porque não é possível E sirva assim Olha que coisa linda isso daqui Colocar até Só Guel A parte do limão Deixa eu agora experimentar A vantagem é que a nossa água Água gelada É o que vai salvar Então bora lá Gente Muito, muito gostoso Nós fizemos a limonada suíça Se você quiser incrementar Pode estar colocando aí Uma boda, uma cachaçinha de alambique Uma vodka Aí você faz do seu jeito Aqui nós gostamos de realmente A tradicional limonada suíça Tá muito bom, pessoal Eu espero que vocês tenham gostado Até a próxima Beijinho, beijinho Vassourinhas E sextou Uh 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 Uh